Domingo, mais um jogaço da Liga Nacional de Futsal 2019. A CBF contra Joaçaba. A gente sabia que ia ser muito difícil vencer o Carlos Barbosa lá e ter que levar o jogo pra prorrogação. A equipe deles é uma equipe muito rápida, né? E veloz. Eu lembro que foi um jogo muito disputado. Tô passando aí pra convidar todos. No dia das 11 horas na TV Brasil vai passar um grande reflício. A CBF e Joaçaba. 11 da manhã na TV Brasil. 11 da manhã na TV Brasil.